Vem cá, me diz que tá feliz, que quer ficar pra sempre Mergulhar teu olhar no meu, misturar vem me dar o norte Me guiar vou te dar o céu, meu anjo da sorte Mergulhar teu olhar no meu, misturar vem me dar o norte Me guiar vou te dar o céu, meu anjo da sorte Se essas palavras não puderem descrever o que eu sinto por você, o final vai dizer por si só Naquela noite, um dia comum como todos os outros, tava caminhando Porém, ao me deparar na porta da minha classe, avistei você Com seu all-star, cabelo meio de emo, chupando um pirulito, toda meiguinha Isso me chamou a atenção, pensei comigo, preciso conquistar essa princesa Quando tivemos nossa primeira conversa, eu vi que você era aquilo que eu procurava O jeito que você me olhava, o jeito que você conversava comigo A atenção que me dava, aquele papo no intervalo foi tão bom Que acabou passando rápido demais E na hora que o sinal tocou, pensei comigo, que pena Queria ter ficado ali conversando contigo a noite toda Porém, após aquele sinal, teve seu melhor momento Nos conectamos naquele primeiro beijo e abraço E ali foi o primeiro de muitos Após aquela noite, tivemos dias tão intensos e maravilhosos Você completou a minha loucura Sua maturidade, seu papo, seu amor Foi me conquistando a cada dia E com você pude crescer como pessoa, como homem Sempre me apoiando em decisões e escolhas Em todos os momentos Obrigado por ser minha parceira Minha melhor amiga Minha namorada Minha amante E agora minha esposa Adoro te acordar todos os dias com beijos Amo te abraçar, te apertar Amo seu cheiro Amo ficar fazendo carinho em você E ficar sempre ao seu lado Adoro o seu jeito Quando você vem com suas ideias Você vem toda empolgada Gosto também de te irritar às vezes Poderia ficar aqui a manhã toda Falando tudo o que eu gosto em você Tudo aquilo que sinto Porém, misteia apenas algumas das milhares Por fim, obrigado por me dar a honra De te receber como minha esposa Nesse que é o dia mais feliz da minha vida Eu te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado Meu amor Quando eu te conheci Você me apresentou uma realidade cheia de cor e vida Como quem assiste pela primeira vez uma TV colorida Depois de anos de preto e branco Eu me lembro como se fosse ontem O dia que te vi pela primeira vez Eu me apaixonei pelo seu sorriso Sem nem ao menos saber que por trás desse sorriso Estava uma pessoa mais maravilhosa ainda Foi naquele dia que as nossas almas se reencontraram Há exatamente 10 anos No dia 14 de 6 de 2011 Começava a nossa história E somos companheiros desde então Eu nem acredito que estamos aqui hoje O casamento nunca esteve nos nossos planos E não porque a gente tinha dúvidas sobre o nosso futuro juntos Muito pelo contrário É porque a gente sempre teve certeza que seria pra sempre E o casamento não mudaria nada Mas eu nem consigo descrever a alegria de estar aqui hoje Celebrando o nosso amor Planejamos tudo em cima da hora Mas é isso que dois sagitarianos com a lua em signo de água fazem, né? Vão pra sua praia preferida, 6 da manhã Assim, sem avisar ninguém Com o nascer do sol, o oceano e a natureza de testemunhos Desse dia que eu vou me lembrar pra sempre Assim como o dia que você me pediu em namoro Simplesmente inesquecível Deus abençoou grandemente as nossas vidas quando nos uniu Hoje eu quero te agradecer por ser quem você é Por me fazer tão feliz quanto jamais sonhei ser Por ser o meu melhor amigo Por sempre acreditar em mim Por me apoiar em tudo Por fazer o meu café todas as manhãs Pois você sabe que quando eu tô com sono eu sou insuportável Por me beijar todos os dias antes de sair Pois você sabe que o seu carinho me pulsiona a começar bem o dia Eu quero te agradecer por fazer todos os nossos dias perfeitos Menos o dia que você deixou cair super bonder no meu dedo E o dia que você tirou chiclete do meu cabelo com uma faca cega E aquela vez que você colocou açúcar na batata frita E eu nem vou citar o problema que nós temos com bolinhas Enfim Não são todos perfeitos Mas é exatamente isso que eu amo sobre nós Não importa como foi o dia No final somos eu e você rindo de tudo Meu amor Eu desejo que todos os nossos sonhos continuem se tornando realidade Eu sou muito grata por tudo que conquistamos juntos Eu prometo que continuaremos sendo felizes Eu prometo nunca desistir de nós Eu prometo ser fiel, te amar, te respeitar E fazer tudo para que sejamos eu e você até o fim E agora temos uma nova tradição Então daqui 10 anos Se Deus permitir Eu te convido a estarmos aqui novamente Celebrando o nosso amor Assim como em 2041, 2051, 2061 Até que a morte nos separe temporariamente E a vida nos una novamente Eu te amo Eu te amo muito Eu te amo eternamente Vem cá Me diz Que tá Feliz Que quer ficar pra sempre Mergulhar teu olhar no meu Misturar vem me dar o morte Me guiar vou te dar o céu Meu anjo da sorte Mergulhar teu olhar no meu Misturar vem me dar o morte Me guiar vou te dar o morte Me guiar vou te dar o céu Me guiar vou te dar o céu Meu anjo da sorte Agora que a ficha caiu Que bom que a gente percebeu Ninguém me faz sorrir assim Metade de você sou eu Agora que a ficha caiu Agora que a ficha caiu Que bom que a gente percebeu Ninguém me faz sorrir assim Metade de você sou eu Vem cá Vem cá Me diz Que tá Feliz Que quer Ficar Pra sempre Tchau 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 Tchau